Salve pessoal, tudo bom? Bom dia pra vocês, sejam bem-vindos ao vlog. Pensei em fazer esse vlog logo cedo hoje, certo? Principalmente por causa do assunto que estava me incomodando há muito tempo, que é como é difícil cada vez mais você tocar nos pontos políticos ou conversar com as pessoas sem elas serem o lado fascista da coisa, o lado extremista da coisa, e o lado extremista sempre pro lado da direita, né? Então, tendo as quebradas não é diferente, né mano? No bate-papo que a gente está tendo dia a dia é impressionante, mas a gente não consegue levar a conversa pra nenhum lado social, tá ligado? E vocês podem ver aí o retorno que tem nas mídias, o retorno que tem no próprio YouTube aí, quando algum cara tem algum ponto de vista fascista ou de outra direita, né? Qualquer ponto de vista que seja contra o povo, tem muita audiência. O canal do cara cresce muito, né? Tem muita gente aí em volta, assim como em qualquer conversa, em qualquer palestra, em qualquer lugar ou qualquer mídia que o cara ocupe com esse ponto de vista. Então, acho que nunca foi tão importante a gente sempre estar abordando esse assunto e principalmente não ser hipócrita, né mano? Porque a gente transita na periferia, porque a gente está... Nós temos pessoas que estão fazendo esses movimentos cada vez dentro mais de uma bolha, que é o que a gente se sente aí dentro de uma bolha, num país que a conversa toda está indo pro lado, pra um lado estranho, no mínimo, né? Pra dizer, né? Então, tem horas que o trabalho é muito ingrato, sabe? Você vê que os pontos de vista de um pastor, que nem eu vi recentemente, quando ele é um ponto de vista contra o próprio povo, dentro da própria igreja, ele chama mais atenção, as pessoas ovacionam. Então, realmente é um fenômeno, né? A foto que eu vou usar nessa thumb aí é uma referência a essa reportagem que também saiu falando aí da previsão do Paulo Freire. Mas, se você pegar qualquer livro que traga aí um avanço da sociedade dos tempos pra cá, você também vai perceber que muitos estudiosos já falaram disso, né? Que ia ter um pouco desse retrocesso, ia ter um pouco... Excesso de informação, excesso de desgosto, excesso de imposto, de vida política arcaica, não sei. Tudo isso junto deu esse desânimo. E as pessoas sempre voltam o assunto pra coisa militar no final, né? É muito louco que o cara passa por tudo isso, e aí ele defende o Bolsonaro, defende tudo isso, e depois ele vai pra parte militar. Não, por isso que eu falo que a única saída... Porra, a única saída lá atrás era tirar a presidenta, depois a única saída era eleger esse cara, agora a única saída é a parte militar da coisa, como se militar soubesse alguma coisa de saída pra alguém, né? Nem pra própria vida os caras sabem. Então, é muito louco a gente repensar isso, porque a gente tem mania de falar da classe média também, da elite, pá, que ela tem os interesses delas e tal, mas a periferia, cara, acho que nunca teve tão fascista, sabe assim? A periferia nunca teve... Às vezes até sem saber o termo de verdade, você tá trocando ideia com o cara, e o cara na posição dele, na posição oprimida dele, ele é uma posição que oprime também, tá ligado? No bate-papo que você tá com a pessoa ali, ela é oprimida, mas ela tá oprimindo, mano. E aí quando você coloca ela, fala, pô, mas você também tá dentro do contexto. Não, não tô dentro do contexto. Recentemente aconteceu isso, uma conversa com um amigo meu, que ele tava falando da coisa homossexual, pô, você tem que militar em causa LGBT+, nada a ver o que você tá militando. E esse bagulho é meio aberração. Falei, porra, aberração, velho. Mano, você é um cara negro. O cara falou, mano, não sou negro, eu sou moreno, mano. E aí eu comecei a pensar como eu ia desconstruir esse arquétipo dele ser moreno, tá ligado? E como ia demorar pra poder trocar ideia com ele de explicar que não existe a porra do moreno no Brasil, que se os caras vissem eu ou ele, se eu não tivesse com os bonecos, com os apetrechos de rap, é pra os caras iriam parar ele com certeza, mano. Tá ligado? Então aquilo que foi chamado, que é chamado hoje de aberração, foi chamado lá atrás também, da parte que os caras avisavam de aberração também, mano. Tá ligado? Mas ele não se coloca como oprimido, né? Ele se coloca como opressor. E essas palavras são palavras que machucam tremendamente, né, mano? É outra coisa que sabe se fazer muito quando a pessoa quer cortar ali com a palavra, ela corta muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo logo cedo pra gente guardar essa reflexão aí de como que a gente tá se tornando, né, ou muita gente ao nosso redor tá se tornando. E quando você vem com os argumentos, as pessoas se calam, né? Quando você tenta bater um papo ali, trocar ideia, trazer o cara, o cara, putz, esse cara vai falar de política, vai falar de parte social, deixa quieto. E aí os caras sempre tiram você por uma palavra ali, sabe? Te menosprezam por aquela palavra. Eu não sei de fato se tá adiantando o que a gente tá fazendo, se de fato vale a pena, sabe assim? De verdade mesmo. Mas eu continuo fazendo, eu continuo ficando indignado, então eu tenho que gravar o vídeo de manhã. Eu já acordei 6h40 da manhã, pensando um monte de coisa. Tô terminando de ler o terceiro livro do ano, fora os quadrinhos que eu li, né? Mas o meu terceiro livro do ano, e eu sei que a média da população não lê 3 livros no ano todo, tá ligado? Então como que você com essa bagagem vai conseguir passar pras pessoas, se não for também através de um livro, do vídeo, se não for através de um texto aí que você publica no Facebook, no Instagram, se não for através das fotos, ocupar as outras mídias pra gente poder quebrar um pouco aí dessa barreira, né? Porque tem hora que é impressionante como é um desserviço que muita gente faz. E todo esse excesso de informação via WhatsApp, via Facebook, via Instagram também, trouxe esse desserviço, né? Que as pessoas acabaram se apegando aos thumbs, né? Aos resumos da notícia. O cara também não tem tempo, trabalha o dia inteiro, não procura uma informação muitas vezes, ou a mina não procura essa informação. E aí na hora do debate, o debate é sempre raso, sabe? Quando a gente tá em família, quando tá com as pessoas conversando, é sempre muito raso tudo. Então você não consegue aprofundar nada, mano. E isso cansa também, porque você tá trazendo uma bagagem ali que você lê, você se informa, você troca ideias, você assiste vídeos, você tenta tá se inteirando das coisas, e o cara vem com, é, mas na época do tal era pior. É, mas você quer o quê? Se o país é feito por ladrão, todo o povo brasileiro é ladrão. Então resumir isso, com essas frases, é muito mais difícil, assim. E você pode ter certeza que dos lados que a gente tá, mano, é muito mais foda ainda pra trocar ideia. Tá ligado? Eu não sei se essa revolução mudou de lado, se foi pra classe média, pelo menos opinião das ideias, sabe? E das quebradas, os caras abandonaram essas ideias mesmo. E recentemente eu vi, ali na, passando pelo Valor Velho, a praça lotada, né? Falei, pô, o que que é isso aí? Os caras falaram, pô, mano, é aquelas batalhas de rap, tal, eu corro na batalha de rap, eu tava no carro com um monte de gente nova, eu era mais velho. E aí eu falei, pô, legal, batalha de rap e tal. Mas as últimas batalhas que eu fui também, mano, era só sangue, 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 sabe? Todo mundo pedindo sangue, quando o cara falava mal do outro, da mãe do outro, do pai do outro, todo mundo ovacionava. Também não sei pra onde os bagulhos tão indo dessa forma também, tá ligado? Se essa mídia que eu gosto tanto desvirtuar o ponto de, desses caras do trap, só falar de dinheiro, só falar de naguilê, só falar de usar droga. E aí você vai pra parte da batalha também, tem uma parte de, ah, vem, deve ter um monte de cara consciente também, com certeza, e deve sair muita coisa boa da batalha, mas é foda também, mano, você vê só a concorrência ali, fala, pô, o sistema venceu pela, tá ligado? Pela concorrência, pela degradação do outro, é onde todo mundo tá colando pra ver a degradação do outro, ou pra ver o lado inteligente do cara rimando, sei lá. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham também, se vocês gostaram do vídeo aí, compartilhem, mostram com um amigo seu, com uma amiga, pra me ajudar nessas decisões aí, tá bom? Digam o que vocês acham aí, e bora nós. 2020 começou, tamo junto. e aí, e aí, e aí, e aí,